E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Índio Estradeiro, através do Terrader nós abrimos uma campanha para ajudar o Tamanduá dos Moicanos Motoclube. Infelizmente, teve esse triste momento na vida dele, além da saúde da sua esposa, esse sinistro que aconteceu aí, queimando a garagem, o local de trabalho, os seus veículos, o carro que ele estava arrumando para fazer a rifa para a saúde, para ajudar no custo da saúde da sua esposa. Então aí gente, ninguém está livre e a gente tem que pedir ajuda, certo? Então conto com toda a irmandade aí, com todos os motoclubes, principalmente os motoclubes que tem caixa alta, né? Que possam ajudar com um pouquinho, um pouquinho de cada um, né? Uma cervejinha, o valor de uma cerveja na vaquinha, no Pix, vai fazer a diferença para esse irmão aí, que tanto ajuda, que tem uma história linda dentro do motoclubismo. É hora de mostrar, né? É hora de provar. Aqui é o Tamunduá, presidente do MC Moicanos. A gente faz parte do motoclube e estou aqui para pedir ajuda de todo mundo, que a gente está precisando de ajuda para nos reerguer por causa do nosso acidente. Nosso não, né? De todos que têm vaga aqui na garagem, que é uma garagem comunitária, todo mundo aluga uma vaga. A gente tinha as vagas alugadas aqui, onde eu trabalhava finais de semanas para poder ganhar um dinheiro extra e para poder ajudar no tratamento da minha esposa e nos custos que a gente tem, de despesa, de comida e mais. E aqui era um espaço onde eu trabalhava, onde a gente tinha a sede do clube e a gente também usava como espaço para receber os irmãos de estrada e os amigos e os familiares. E a gente, estou aqui pedindo a ajuda de vocês aí, da vaquinha que a gente está fazendo online aí, para poder nos ajudar a reerguer a nossa sede, erguer o espaço que a gente vai poder trabalhar novamente, para eu poder trabalhar, que é um extra que eu faço para eu poder trabalhar, como eu trabalho autônomo, eu tenho que estar correndo para cima e para baixo. Então, no mais, eu acho que era isso, né? A minha esposa queria falar algumas palavras. Ela está passando por um tratamento de câncer, de mama. A gente está passando a dificuldade, não estamos passando necessidades, mas estamos com dificuldades financeiras, principalmente a partir de agora. E eu vou deixar ela falar um pouquinho também. Meu nome é Joyce Laura, sou esposa do Tamanduá e estou em tratamento desde janeiro de câncer de mama. E como eu recém terminei a faculdade, eu não estava trabalhando fechada, eu também não estou recebendo auxílio doença. Então, essa renda que vinha da garagem era muito importante para nós, porque complementava a nossa renda. Então, a gente está precisando da força de vocês. O tratamento está sendo feito pelo SUS, mas a gente sabe que sempre há custos adicionais de alimentação, transporte, alguns medicamentos. Então, sempre há uma dificuldade. A situação da garagem é essa. As nossas motos, carro que estava sendo consertado e todo o resto das ferramentas de trabalho foram perdidas completamente, não sobrou nada. Então, a gente conta com a colaboração de vocês. E fica aqui o meu abraço, meu agradecimento para todos que poderem nos ajudar. E vou dizer uma coisa bem simples, assim, é um muito obrigado, tá? De coração mesmo, quem puder nos ajudar, que nos ajude. Porque quando eu posso, eu também ajudo. Eu sempre fui muito prestativo na parte da irmandade. Eu nunca deixei ninguém na mão, independente de quem for, de cor de pele, de sexo, o que for. Então, eu peço, eu sou muito orgulhoso, a minha mulher fala isso para mim, mas eu estou pedindo, porque a gente está precisando de ajuda. Então, fico meu muito obrigado. Uma boa tarde, uma boa noite, um bom dia para quem assistiu esse vídeo. E fiquem com Deus, que Deus abençoe vocês. Amém. Meu nome é Caio, eu sou do Boys do Asfalto, facção Serra Catarinense. Eu estou aqui para pedir uma ajuda para todos os irmãos que estiverem vendo esse vídeo. Na noite do dia 13, o Tamanduá, integrante do Moicanos Motogrupo, sofreu um incêndio em sua casa e vindo a perder tudo. Perdeu seu carro, perdeu sua moto, perdeu todo o seu equipamento de trabalho. Não bastasse isso, a sua esposa está passando por problemas de saúde, está fazendo tratamento de câncer de seios. Então, se alguém puder ajudar o irmão, quiser, eu vou deixar o número do Pix dele, que é o 00747-605-998. Qualquer doação que você puder fazer nesse momento, vai ser muito bem-vinda. Em breve estaremos fazendo também uma rifa para angariar fundos, para ajudar o nosso irmão a se reerguer novamente. Pessoal, dá uma força aí, vai ser muito importante, hein? Abraço! Eu sou o Bico, faço parte do Mutantes Motoclube. Estamos aqui pedindo uma ajuda para a Joyce e para o Tamanduá, que eles estão passando um período meio conturbado na vida deles. A Joyce está com câncer e eles já são pessoas que não têm muito recurso. E essa semana acabaram sofrendo mais um incidente aí, que pegou fogo na garagem deles, né? Porque é onde eles tiravam o sustento deles, né? Tinha um equipamento de chapeação, o Tamanduá trabalhava e tal, e pegou fogo nas duas motos deles também, além dos veículos e todos os equipamentos aí. Então, estamos pedindo aí, quem puder contribuir, nós agradecemos aí. Um abraço! Olá, pessoal! Meu nome é Emerson, aqui de Lages. E hoje eu estou vindo aqui para pedir ajuda para o nosso irmão Tamanduá, do Motoclube Moicanos. Tamanduá acabou perdendo as ferramentas de trabalho e as motos aí num incêndio. E ainda a esposa passando por um problema de saúde, fazendo tratamento, e acontece isso, né? Ainda no meio de uma pandemia. Então, pessoal, vamos pôr a mão na consciência, quem puder. Vamos ajudar de alguma forma esses irmãos, né? Estão precisando, precisando de ajuda financeira nesse momento. E, antemão, já agradeço a todos aí. Um forte abraço e bons ventos! Fala, moçada! Aqui é o Giannechini, presidente do Motor Metal Motoclube, aqui de Lages, Santa Catarina. E eu queria aqui pedir a contribuição de vocês aí, na vaquinha online aí, né? Que está rolando com o nosso irmão Tamanduá aí, presidente do Moicanos. Está passando por esse momento difícil aí, né? Então, gente, qualquer valor será super bem-vindo e vai amenizar esse prejuízo que ele teve. Ok? Vamos ajudar aí então agora. Valeu! Fala, galera! Aqui quem está falando é o Brasil, do diretor dos Mutantes Facção Lages. E estou vindo aqui, através desse vídeo, pedir uma ajuda para o nosso irmão Tamanduá, dos Moicanos. Essa semana, a oficina dele pegou fogo e o irmão está precisando de uma ajuda. Então, peço a todos aí, quem puder colaborar com o irmão aí, para que possa se restabelecer o mais rápido possível aí. Faça a contribuição na vaquinha que está sendo organizada para arrecadar fundos para que ele possa se restabelecer aí. Está certo? Obrigado! Valeu! Tchau! Fala aí, pessoal! A situação chata com o Tamanduá ontem. Então, assim, vamos dar uma força aí mesmo. Quem puder dar uma força para ele, cara. Porque é um cara que merece. O cara batalhador aí, cara. Estou junto com o Tamanduá aí há uns 27 anos, acho que a gente tem de amizade. Isso, o cara... Antes do motociclismo e com o motociclismo, né? Então, é um cara que merece, um cara que apoiou muita gente aí. Vamos sensibilizar todo mundo. Ele está passando por uma situação muito difícil, já na família também, né? Doença na família, em casa. Então, está grave a coisa dele, cara. Vamos todo mundo dar essa força para ele aí, que ele merece. Beleza? Olá, Francisco Filho Forjados. Estamos aí, apoiando a causa do Tamanduá e da Joyce. Grandes amigos nossos devido ao acidente. Agora, dia 13, na garagem deles, o incêndio. Eles perderam muita coisa, então estamos aí apoiando a causa. Bora ajudar, pessoal. Valeu! Então, pessoal, temos um grande irmão, um baita parceiro, Tamanduá, que hoje precisa da nossa ajuda. Teve seu local de trabalho destruído pelo fogo e ainda tendo que dar um maior apoio à sua esposa, que hoje passa por um tratamento contra o câncer. Então, no dia 13 de março, nosso irmão Tamanduá levou uma rasteira da vida, está caído no chão e nós precisamos levantar esse irmão. Então, estamos juntos. E é isso aí. Salve, galera! Marcelo do Portal de Raiders falando. Vocês viram quanta gente fera apoiando a campanha para ajudar nossos amigos Tamanduá e a Joyce? É isso aí. Doem nem que seja um pouquinho. Tenho certeza que vai fazer uma grande diferença na vida desse casal. Afinal de contas, a solidariedade do motociclismo é uma coisa incrível, né? Faça chegar esse vídeo ao maior número de pessoas e eu tenho certeza que juntos vamos conseguir. Um abraço a todos! E aí E aí E aí E aí E aí